Fala galera, eu sou o Brunoz, nesse vídeo de PKXD, vamos dar uma olhada em um segundo PKXD Builder da Hello Kitty Uma nova experiência da Hello Kitty, você já conheceu a primeira que a equipe do PKXD mandou aqui pra gente A gente soltou spoiler, cara, mas tem uma que é muito top, véi Vou te mostrar agora, mas primeiro, deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho E vamo nessa, maluco! Muito bem galera, você vai fazer o seguinte, você vai aqui dentro, mas calma, 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 calma Tenho que dar um pulinho lá, né, porque, cara, tem gente ainda que tá comentando em vídeos de 6 dias atrás Perguntando quando o PKXD vai atualizar, galera, vocês tão aonde, mate? O PKXD já atualizou, mano, a gente já mostrou um vídeo completo, chegou a atualização de bebê Tem coisa de bebê, ó, inclusive eu tô aqui de neném aqui, ó, vou botar pra você ver aqui com Essa roupa aqui do Ninda É sério, galera, galera, tá onde, véi? Eu sei que vocês tão estudando muito A gente já tá na atualização de bebê E agora, deixa eu explicar, né, pra quem não chegou aqui e viu os outros vídeos do canal Vamo fazer um teletransporte aqui pra Ilha da Diversão Pra que eu possa explicar melhor pra essas pessoas Vamo nessa! Muito bem pessoal, estou aqui na Ilha da Diversão Então se você chegou e ainda não tá focado que vamos ter caixas secretas da Copa do Mundo Eles prometeram uma caixa por dia Eu não sei se essas caixas vão chegar durante o evento da Copa, uma por dia Ou pode chegar a qualquer momento, todo mundo tá ansioso Pois o jogo atualizou na sexta e até agora nada de caixa Já que era uma por dia, cadê as caixas? Onde elas estão? Bom, agora vamos lá Chegou uma experiência no PKXD Builder da Hello Kiss Que você vem aqui na Ilha da Diversão e tem esse portal Quando você vai pra esse portal, você vai direto pra essa experiência oficial da Hello Kitty, galera E tá aqui, ó, é uma casa, a gente já mostrou em outro vídeo Mas só, galera, aqui tem uma experiência que eu achei mais interessante do que essa Muito mais bem feita e elaborada Opinião pessoal minha Você vai vir aqui agora no PKXD Builder Ela tá entre as melhores até o momento, ó Ou seja, é a experiência da nossa amiga Create Wolfing E vamos dar uma olhadinha lá Porque, cara, tá incrível Tá incrível Você vai ver Mano, olha só isso aqui, velho Olha que decoração nível pro, velho Olha isso, galera Ela fez uma base de castelo Coração, a própria Hello Kitty lá Que nem na outra experiência tinha um retrato, um desenho da Hello Kitty, mano Tá vendo aí, ó Agora vamos dar uma olhada aqui por dentro Pra ver o que a gente encontra Olha Tem item de Hello Kitty Olha, mano, isso aqui tá muito incrível, galera Tá incrível demais É uma espécie, sabe de quê? De, cara, me lembra Salão de beleza, né? A gente fica de frente Manicure, pedicure É, ó Tem uma parte aqui que a gente pode comer também Que eu tô vendo É um salão chique, né? Olha que coisa chique, rapaz Aqui, ó, pra gente É um cenário pra gente trocar de roupa Sentei Era bom se pudesse trocar sentado, né? Daí ia ficar top Sentei e troquei de roupa Sentei Troquei de roupa Sentei Troquei de roupa de novo Beleza Sentei e troquei de roupa Eu acho que essa daí tá melhor pra mim, hein? Mano, tá incrível demais Olha isso, ó Guarda-roupa lá em cima As coisas Vamos ver na área externa O que a gente tem? Aqui você também pode sentar, ó Tá bom? Item da Hello Kitty Vamos ver na área externa O que a gente pode encontrar Olha, ela parece que fez também Uma espécie de Ó, fez também, ó Uma piscina cascata Que também tem na experiência oficial da Hello Kitty Tá bom? Bem legal também Um trampolizinho, ó Pra galera mergulhar Olha, aqui eu vou pro início, né? Foi pro início Boa E aqui desse outro lado Do lado direito tinha uma piscina Do lado esquerdo também tem uma outra piscina Legal Deixa eu ver Opa, opa Como é que eu saio daqui? É por baixo Pra onde eu vou? Tem uma passagem secreta Meu Deus Não, preciso sair daqui Ok, sai daqui Pra mergulhar, meu irmão E tem que sair só Esbarrando naquilo Ó, meu Deus Achei que tem um negócio de dragão Cara, eu quero passar pra aquela parte de cá E ver o que é que tem aqui também, galera Vamos ver, vamos ver Tem uma parte aqui que vai nos levar pra um outro caminho A parte de cima Ai, meu Deus Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que é que tem aqui, ó Tem arcade Os arcades eu acho que é pra fazer a base do castelo, né? Deve ser exatamente isso, galera Dá pra tirar uma foto bem maneira também aqui Nesta experiência de Worf Agora, deixa eu tirar uma foto aqui com essa Hello Kitty E... Já acho que eu tenho que tirar uma foto por aqui, ó Worf Coloca o negócio de aqui, hein, Worf Pra poder a gente tirar uma foto bacana aqui do alto, ó Meu Deus Nem todo mundo tem armadura, dona Worf Então, vamos lá Deixa eu tirar uma foto bacana aqui Acho que aqui dá pra tirar Acho que aqui dá, ó Ah, dá sim pra tirar, ó Olha aí, ó Ah, moleque Agora sim Isso aí que é foto top pra Yune Agora sim, mano O coraçãozinho, o Hello Kitty Tá tudo aí Agora, ó Compartilhando a minha Yune E vamos bater os 35k na Yune, hein, galera Vamos lá Quem me seguir coloca o nome TS no final As duas letrinhas TS maiúsculo no final Sigo de volta Vamos ver se tem noves aqui pra gente seguir Tem Rebecca, o Pli, TS Vamos ver se ela tá me seguindo Tá me seguindo Sigo de volta Ainda vou dar um likezinho aqui pra ela Tem mais alguém aqui pra gente ver Se tá seguindo o Brunats Com TS no final Vamos ver Tem que ser no final, hein, ó Kit Aqui, ó Vamos ver se ela tá seguindo o Brunats Tá seguindo o Brunats Dá um like E sigo de volta Muito bem Será que Vamos ver mais alguma pessoa aqui Se tá me seguindo Pra gente seguir de volta Vamos ver se tem mais algum TS Tem mais algum TS aí Tem Mistérios Tá me seguindo Tá me seguindo Então eu sigo de volta E tem like aí pra ele também Então é isso Dá uma olhada aí nessa experiência Dá pra você fazer um roleplay aqui de PK-XD E eu tô descobrindo novas experiências Pra vocês Beleza, então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o teu like Valeu, galera Até a próxima E tchau Fui